Você que tem aí uma agropete ou então uma avicultura Você que está atrás de produto de qualidade para colocar e para vender no seu comércio Distribuidora Almeidas envia para todo o Brasil Estou aqui hoje na cidade Itacoaquecetuba E vamos conhecer a Distribuidora Almeida Chopetário Olelei E hoje o Salveano veio com a gente Ele saiu lá de Santa Catarina, lá de Penha Ele está ali fumando um cigarrinho pelo jeito escondido Achando que ele não vai sair na filmagem, mas vai Olha ele ali E aí Salveano Está jogando uma fumaça para cima Está jogando uma fumaça para cima Caramba Jogando um canto para baixo Cara, nós já conhecemos lá a Agropete Agora nós vamos ver a Distribuidora Com certeza, vamos lá galera E manda para o Brasil inteiro também Vamos juntos, vamos lá ver Vamos, vamos conhecer Aí pessoal Distribuidora Almeidas Daqui ele envia para qualquer Agropete aí do Brasil É só entrar em contato Chamar no Zap Ah, isso aqui já é as encomendas, né O pessoal que comprou pela Shopee Às vezes o pessoal traz um dia ou outro Mas chega, viu Só fazer o pedido É que os correios, né Sempre tem o tempo deles também, né Salveano Com certeza, não adianta, né Não adianta, né Por isso que é bom já encomendar mais Para não acabar, né Não adiantar do que para chegar na época certa Está certo, olha lá As encomendas aqui Tem mais lá para cima, viu Aqui, olha Para vocês verem os produtos A linha completa aqui Das garrafinhas E tem também, pessoal As outras marcas, tá Select, Alcon, Albinho Todas as marcas Biotron Pessoal da Raposo aqui, ó Raposo Nutrições Está aqui também Esse pessoal Tem uma linha Tem uma linha completa também Olha aqui os acessórios Né, Salveano Olha isso nas manhinhas, cara Olha isso aqui, galera Olha isso aí Ô, Salveano Você gosta de colocar o seu colheiro Para tomar banho Na banheirinha Suspensa, né Por que suspensa, tá vendo É, mas ali pertinho, né As que eles já estão acostumados Ali no lugarzinho que a gente bota E eles ficam mais à vontade Bota no chão Nunca é a mesma coisa, né Parece que eles passam mais trabalho Para chegar lá e ficar com um pouco de medo Ah, é Mas na roda E por que você coloca o seu passarinho Para tomar banho na roda? Para ele poder ganhar ali uns 15, 20 minutos 30 e ajudar no final, né Para ter um bom desempenho no final Que não adianta um passarinho chegar bem Ele tem que sair bem no final Não adianta ele chegar lá acabando com tudo E não aguentar Então, se for devagarzinho E aumentando para o fim Ele tem que chegar Meia boca, isso aí E toda vez você põe banheira? Toda vez Entrou no banheiro Entrou no torneio A banheirinha já está garantida Caraca, rapaz E aí, pessoal Pegar essa dica aí Olha aí os acessórios Capa O que tem mais aqui? Mais capa Olha o Leleito ali O Leleito vai apresentar para a gente O Leleito, eu vi aqui Os alimentos aqui da raposa, né Nutrição Raposo Nutrição Cara, a gente é distribuidor oficial Da Raposo Nutrição Uma parceria Graças a Deus De grande sucesso, né A raposa Acreditou no nosso projeto aí Nossa ideia, né E graças a Deus Está dando muito certo Porque assim O nosso pensamento É bem alinhado, né De levar o melhor Produto para os nossos clientes E estamos Graças a Deus Está indo bem Ração Ração da Raposo Nutrição Pessoal que é lojista aí Pega a dica aí Produto de qualidade Que vai fidelizar seu cliente E aqui além da Raposo Nutrição Também a gente trabalha Com variedades Selecta Nutrópica Alcon Nós somos Distribuidora de várias Várias empresas, né E o Gu O que o Gu Está separando ali Oi O que você está separando Você está fazendo A feirinha dele Mano, tem muita ração Que tem aqui no Lelei Que não tem lá no sul, tá Aí nós precisamos levar Ah, é E você está achando Que você está no shopping Eu estou no shopping Eu estou no shopping Vou caprichar Fazendo que a samba vazia Na caminhoneta Vai dar Vai levar cheia, né Mas vai levar cheia Caramba Tem uma top de azulão Aqui, vocês que é Criador de azulão Tem uma de azulão Aqui que é É diferente, Lele Essa aqui Pode separar, Lele Ó, essa aqui A gente tem ela A embalagem de 5kg E temos ela também Em fardinho Com embalagem de 500g Essa de azulão É sensacional Essa mistura aí Devani Foi uma mistura Que Que A raposo Junto com Comigo, né E com os criadores De azulão Que a gente Fez os testes Com os grandes criadores De azulão Do Brasil Foi aprovada E a ração É sensacional Campeã de venda Ela é campeã de venda Porque é um produto De realmente De qualidade E os bichos Pegam bem mesmo E é bem balanceada Devani Devani, olha aqui Olha Essa parte aqui Eu gosto muito Dos ninhos Olha a diversidade De ninhos Que nós temos Olha que ninhos bacana Ninho natural É, ninho Ninho taça Ninho com a qualidade Olha aí O acabamento Porque hoje em dia Tem muito tipo de ninho Mas o pessoal Tem que tomar muito cuidado Porque a gente Vê muitos acidentes Aí, né Acidentes Os pezinhos Os pezinhos Só tem um, Lele O pessoal costuma usar o ninho Vamos dizer assim, ó O ninho desse aqui Cara, é baratinho Vamos falar A pessoa tá ali Utilizando ali O casalzinho dele A feminha dele, né O passarinho Ele é uma vida, cara Vamos dizer Criou duas vezes, cara Descarta Já pega outro ninho E você sabe Que na natureza A fêmea Ela só usa o ninho uma vez Ela botou ali O ninho E ela já não usa o mesmo ninho Ela faz outro É Ó, esse ninho Ele é feito Com fibra de coco Natural E assim É toda picotada E olha Que acabamento É muito Muito bom mesmo Paulo A pessoa também Que tem o ninho bola Olha Olha o ninho bola Esse aqui é o ninho Neymar Olha o topetinho dele aí Isso aqui é tudo Tudo solto O passarinho não tem risco O Trimania Ele dorme dentro desse ninho aí E o Trimania do Salveano Se esse coleiro Se ele acordar de manhã E o coleiro não dormiu no ninho Ele nem leva pra roda Que não vira nada É isso aí Salveano Conta a história Salveano E eu vou levar um dele também Hã? Eu vou levar um Jordi Esse ninho olha pra você ver Tudo picotado É o ninho de excelente qualidade Ele dorme dentro do ninho Salveano? Essa é a única base que ele tem Se chegar de manhã cedo Ele já estiver fora do ninho Deixa ele em casa Que ele não está a fim de ir pra ninho Já sinalizou que não vai Já sinalizou que não vai Ai, mas tem ninho de todo tipo Esse aqui é ninho pra bicudo Pra azulão O pessoal do azulão está usando muito Olha que ninho bacana Esse ninho é muito, muito top Rapaz, o menino está fazendo a bagunça ali Olha lá Mas rapaz do céu Olha essa piriginha no parque de diversão Olha no shopping Galera, olha isso aqui Tudo isso aqui você vai levar? Claro Mas quantos azulão você tem em sua casa? Olha o azulão Trinta e poucos Trinta e poucos Deixa eu ver se sai Vamos tirar um aqui Olha isso aqui galera Olha isso aqui Isso é cordão Olha pra você ver Cordão de algodão embaixo Com fibra de coco picotada em cima Olha que espetáculo de ninho É, às vezes a pessoa A fêmea não está dando certo Um tipo de ninho Ele pode testar com o outro Né cara Que às vezes é E aqui a gente está sempre Pensando no bem estado do bicho Sempre preocupado Num produto realmente de qualidade Que não vai fazer mal Prejudicar Para não causar acidentes Né Ele sempre pensa nessa parte De banana Ele quer de banana Ele quer de Ele quer de todo tipo Tem de banana Tem de banana Banana com mel É Eu vou perguntar para o Ricardo Aqui que ele tem mais Eu vou levar essa aqui Duas dessa aqui Dois fardinhos Dois fardinhos Ixi Eu estou com 78 colheiros Essa aqui Aí não precisa voltar Essa é a queridinha do Brasil Né Você pode separar dois fardinhos Para mim Para mim também Pode separar dois aí Que eu também vou levar Beleza galera Aí eu recomendo Vamos junto aí Beleza Que mais tem para mostrar para nós Cara vamos Vem Aqui ó Está o nosso lançamento Aqui agora O novo né Aqui as caixas Aqui ó Que saem Isso aqui é da Vou abrir aqui para você ver Essa aqui As caixinhas da Como fala Dos potinhos né Vou abrir uma caixa dessa aqui Essa aqui é a nossa Essa aqui é a nossa linha nova De garrafa Alta performance né Aí Essas aqui Essas aqui é a nossa linha nova De garrafinha né De semente selecionada Esse aqui é o Paim Solemon Alta performance Olha a qualidade Dessa semente A mesma Qualidade Da mistura Nossa alta performance De colheiro Essa semente aqui Que a gente utiliza na mistura Olha aí a qualidade E a semente Que o Salviano gosta de utilizar Para puxar para a roda Cadê O Salviano gosta do Milheto Do milheto Eu vou pegar um ali Para mostrar para ele Que a caixa do milheto É lá em cima Tem milheto aí Ah tem aqui Tem aí Vamos lá ver Olha O Salviano já bateu logo o olho No milheto né Ele já chegou E já viu a primeira coisa Que ele viu Foi o milheto Olha aí Olha aí galera E outra coisa Que eu achei novidade também Olha aqui Olha isso aqui Esse aqui é o Paim Solemon E esse é o Salmão Português Salmão Olha o tamanho A diferença de um para o outro Eu acho que não tem diferença Olha aí galera Da direita é bem pequenininho E o outro já é grandão Esse aqui Do lado direito Esse sustenta mais Esse é mais grande Mas esse O menor é melhor que o maior Alimenta bem mais É diferente desse aqui Esse aqui eu amo Esse aqui é o Português Black Português Black Esse é menor Pega o preto aí Para mostrar Salve Olha aí A diferença É diferente um do outro Está vendo Olha cara Esse aqui Esse é o meu colheira come Esse aqui é o Paim Solemon Azulão Com azulão Com o deusinho Com o bem mais melhor Mas colheira Tem bastante que come também E ração galera É isso Onde nós vamos ver Essas coisas aí Aqui é a parte dos acessórios Aí a infinidade de galhos Nossa Olha a altura Isso aqui cara Como você coloca Lá em cima Depois nós vamos subir A escada ali Isso aí foi uma parte Que eu ampliei Para ter espaço Bebedouro Bebedouro automático Com o menor Esse aqui O pessoal tem dificuldade De arrumar Esse aqui é aquele Mini bebedouzinho Que não derrama Água Esse aqui é bom Isso aí é para puxar para a roda Também né Para puxar para a roda E assim Quem viaja Esse bebedouro não derrama É muito bom Entendeu Bacana Aqui a gente tem Infinidade de acessórios Esse aqui E cadê Você tem aqui Esse comedor automático Também Temos Temos comedor automático Aqui da Esse aqui é da Top Tucano E tem os novos Aqui da Já de fora Esse aqui é o Comedor automático Tem ele azul E tem ele Branco Branco Tá vendo Tem malha larga Para trincafé E malha fina Para pássaros De malha fina Aí acabou de chegar Um carregamento De gaiola De combate Reposição Porque isso aí A gente vende muito Graças a Deus Gaiola A gente vende Muita gaiola Olha os voadores Com a separação Ali Dá para fazer Dez metros Cinco metros De voador Que nem usam lá em casa Os aslampos Trinca Esses aqui É voador em módulo É voador em módulo Esse é de malha larga Para trincaferro Eu vou tirar um aqui Para estar mostrando Para vocês Cara Esse voador Esse voador É uma parceria Que eu tenho Com o meu amigo Tiago Ali de gaiolas É um voador Muito bom Um voador Firme Levinho Olha só E ele pessoal Você pode fazer Um voador Do tamanho que você Quiser na sua casa Ele sai As laterais Dos dois lados Esse aqui é módulo De um metro Entendi Em casa eu tenho Um de dez metros Você faz O tamanho que você quiser E olha para você ver Estou com a mão esquerda Segurando ele Levinho Levinho Fino Um voador firme E assim Com excelente custo benefício A gente tem A gente tem ele também Malha Malha fina O pessoal tem usado Muito para azulão Para acolheiro Aí está vendo Para azulão Pessoal Que cria azulão Olha que voadorzinho Bacana aqui Fica igual O que tem lá em casa Está grandão Malha fina Esse aqui é malha fina Com 4 metros Você faz o tamanho Que você quiser Tudo que o vazão precisa Para baixar a barriga Para criar resistência Aí ó E aqui quem gosta De uma De uma gaiola De um voador Mais trabalhado Um voador Com acabamento Melhor Arame inox Esses aí São arames inox Esse aqui é mafim Esse aqui é um Jacarandá Olha para você ver Olha que gaiola Bonita Olha essa aqui Essa aqui é Pau Brasil Olha como a natureza É perfeita Isso aqui é Da madeira mesmo Olha isso Olha isso Desenho de um leão De um bicho Parece que tem um desenho Aí na madeira Isso é uma embuia Uma embuia rajada Que bonito Parabéns E a gaiola Vamos subir aqui Vamos subir aqui Para você ver Olha os poleiros Aqui pessoal Puleiro Barra de cortiça Aquele ali é o buriti Buriti para não dar coisa Qual que é o buriti? Esse aqui Esse aqui é um poleiro Macio Que é igual uma borracha Esse aqui é um poleiro Macio Só que esse é natural Nós usamos Para isso aí Para não dar calo Esse aqui Algum passarinho que tem calo Para não dar calo Eu uso bastante O legal desse poleiro Porque esse poleiro aqui Ele trabalha também A articulação Porque o passarinho É muito bom Eu ganhei do Marco Filho do Meio Ele é muito bom E a gente tem ele Em várias vitolas A vitola fina A vitola mais grossa Aí tem o de cortiça Cortiça com lixa A gente tem cortiça com lixa também Para lixar as unhas É E não dá calo Isso aqui Com esse poleiro aqui Você não precisa nem levar O bicho na manicure Não né Mas a mulher vai no lugar Dos coleiros E dá um gasto É toda vez que vai É pé e unha Pé e mão Aqui eu vou te mostrar A nossa parte De e-commerce Para o pessoal Aqui já Aqui ó Pessoal da Shopee aí Pessoal da Shopee aí Aqui já Esse aqui é o de hoje Já tem mais uma parte Ali na frente Isso aqui está tudo Embalado para despachar Para despachar Aqui já está pronto Para ir Aí já está Nossas caixinhas Personalizadas Aqui está Mais um pouco Aqui a parte Que a gente deixa Para estar Utilizando aqui Já fica mais perto Já vai saindo pedido Já vai imprimindo Já vai Ensacando Isso aí Legal O que mais tem Para nós ver Rapaz O negócio aqui é grande Aqui é a parte Do que eu fiz Para guardar as ganholas Agora está um pouco vazio Aqui Só vê aí Salveando Será que você aguenta Mais 4 quilos? Só o pastor É 120 quilos É 125 Sei lá Estou falando Hoje está um pouco vazio Porque estamos aguardando Vai chegar mais um carregamento De gaiola Do nosso amigo Tiago Mas é isso aí Gaiola que não cabe Mais Essas são as gaiolas De combate Do dia a dia Eu vou levar Para mostrar para vocês Ali na Na minha sala Ali Que fica As gaiolas As de roda É Isso É Gaiola dia a dia Do dia É É igual as gaiolas Que eu tenho Aqui Lele A gaiola igual eu tenho Lá em casa Lá de coleira É bem parecida A minha A minha quebradinha No canto Assim Só que é de coleira Malha fina É as que eu uso Para criar Você não vai Você não vai Pôr umas gaiolas Tão caras Para criar Porque suja Eu lavo Eu falo Essas gaiolas Você usa uma temporada Na outra temporada Você desfaz Pega a outra Gaiola barata Gaiola de combate Entendeu Vale a pena Vale a pena Vale Olha que os gaiolinhas Legal Essa gaiola aqui Para criação É muito boa É a criadeira Ela tem uma divisória Do lado aqui De PVC Depois eu vou mostrar Para você Ela com PVC Do lado O PVC está lá embaixo Olha que gaiola boa A criação E ela já vai Com as talas Mais fechadas Para não correr Risco dos filhotes Escapar É porque os filhotes Quando é novinho Eles saem voando Ele quer dar linha mesmo E a bitola Fechadinha Ah não passa não Aqui não passa não Essa é já mais fechada Não É só vendo Nós subimos na vida Aqui hein Foi no shopping Fala para a mulher Onde você vai hoje Eu vou no shopping Aí vamos lá Ver a outra parte Do Das gaiolas Das gaiolas Vamos lá Aqui nós deixamos Para deixar as caixas As caixas né Já Aqui a gente já deixa As caixas personalizadas né Para facilitar Aqui as caixas Que a gente Embala os produtos Para ir para A entrega Para a internet É Já vendo o tamanho certinho É só dobrar E tacar as coisas dentro Maravilha Aqui tem o louco dele Aqui tem o curioque A gente que é passarinheiro Tem que ter um passarinho Mesmo no trabalho da gente Para escutar né E aqui tem mais umas gaiolas De encapada Tem essas outras aqui Mas essa aqui As personalizadas suas As suas ou não Não Essas gaiolas Essa aqui é gaiolas De encomenda Que já está aqui separada né Que a gente vai embalar Para estar mandando Aqui é meu escritório Aqui é o escritório E aqui fica Cedeira do bolo Olha isso aí galera Essa gaiola Essa gaiola Essa gaiola Essa gaiola Essa gaiola É do nosso amigo Leonardo Do azulão Bandido Do Leonardo Essa gaiola aqui Rapaz Ele veio aqui Veio Leonardo E o Iderailso aqui Iderailso bateu o olho Na gaiola Gostou o Leonardo Falou essa aí Você tira o olho Tira o olho Que essa já tem dono É minha Ele pegou a gaiola Na hora É Gaiola muito bonita Olha que gaiola Ah é linda É linda Essa gaiola é muito bonita Ele vai pôr o azulão nela Olha que machetaria dela É Linda Não Que trabalho né Cara Procura os pregos Olha só É parafuso Toda parafusada Mas eu digo assim Vai você parafusar isso aqui Você rebenta tudo Você quebra tudo Eu rebento tudo Não tenho paciência por isso Tem que ter o dom Não É a dom Esse cara é um artista Essa gaiola Ele é uma obra de arte Eu costumo dizer E aqui a gente tem Essas outras gaiolas Gaiolas aqui Ó Vários Aqui tem para todos os gostos Quem gosta de aquela gaiola Quem gosta de clarinha Quem gosta de clarinha Quem gosta de uma escurinha Eu só vendo gosto de toda cor Toda cor Não é igual nós Não importa a cor Portanto Cadê Olha Os negócio Parece assim Ó É Tá vendo Uma mais bonita Que a outra Manda é o Trimania Cantando né E o Bote Trimania Deve ficar prosa É Olha aí A variedade De gaiolas Que nós temos Aí Uma mais bonita Que a outra Não tem Não tem o que dizer Não Cara Eu sempre fui Eu sempre fui apaixonado Em gaiolas Sempre Você sabe qual o Alexandre Ele coleciona a gaiola Eu 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 não sabia Que existia colecionador Gaiola Ele tem Cara Tem Se você conhece o Armando Seu Armando Claro Seu Armando Um grande abraço Para o seu Armando Um grande amigo meu Que morou aqui em São Paulo É um inspirador Para nós Coleirista Coleirista Gente boa demais Seu Armando Na sala dele O pessoal O pessoal Costuma fazer Cristaleira Ele fez Tipo uma cristaleira Mas só gaiola Ele tem um Poxa Ele tem uma coleção Maravilhosa de gaiola lá E lá tem muitas gaiolas Do Pet Shop Almeida Show de bota Devanina Suas costas Olha aí Um quadro Que a gente fez Em homenagem Esse quadro Na verdade Eu fiz Antes da perda Da perda Do 75 Antes da gente perder ele Eu fiz esse quadro E Tá aí Fiz um prato Eu fiz um pra mim E um pro Idera Quando ele foi Salve Deraíus Abraço Deraíus Top Esse trinca Ficou na história Igual o Funko Selvagem Devani Cara Eu queria te dar um presente Essa gaiola aqui Feita pelo Pelo meu amigo Baiano Lá O meu parceiro Há 15 anos Comigo Presente pra mim Presente pra você Segura aqui Tu merece Meu irmão Baiano Merece muito Essa que está te dando Presente sou eu Baiano Ele que fez Cara Não Tente não Deixa eu seguir Aqui Obrigado Obrigadão Parceria forte Ele é É um grande amigo Antes da gente fazer Esse vídeo A gente estava falando Aqui em bastidores Como Deus é maravilhoso A gente Através do hobby A gente Vai conhecendo pessoas O Devani Eu conheci ele Eu estava contando a história Como eu conheci o Devani Através de um vídeo Que ele fez Do coleiro John Jones Que quando eu estava Com o meu amigo Rodrigo Que Deus tem Em um bom lugar E qual que é a alimentação Que você dá pra esse coleiro? Cara Eu costumo muito usar A ração do Pet Shop Almeidas Do Lelei Pet Shop Almeidas Almeidas É do Lelei lá Entendeu? Ração alta performance Com misturado também? Não Ele come só semente? Só semente Mistura Misturado também Vem também? O Lelei vem completo Estruzada Todas as sementes selecionadas Muito boa Entendeu? Aí já coloca tudo Num pote só Tudo num potinho só E aí as pessoas Começaram a me procurar A minha ração Por causa da alimentação Que os Deandiones usavam E aí eu cheguei Até o Devani Através do vídeo E hoje a gente tem Uma amizade Uma parceria Né Devani? E aí hoje O Devani me trouxe aqui Um prazer Salviano Salviano E o Que agora é o nosso Cameraman aí O pastor Virou o Cameraman Show de bola Show de bola É só gratidão Só agradecimento Isso é coisa de Deus Nós agradecemos A gente conhece amigos E se torna uma família E a hora que a gente Me espera Tá todo mundo passando Tudo É verdade Top Não tem interligação É coisa de Deus É isso mesmo Obrigado pessoal Por acompanhar esse vídeo Lele Obrigado pelo presente Tá O presentão hein Olha que gaiola linda Sou grato E sou grato mesmo Muito obrigado E obrigado As pessoas Também que assistem Compartilham esse vídeo Você tem a camiseta Cifra da Brin? Tem Hã? Bem Confira aí Não faz Se eu meia barriga não Filmes lá Primeiro que chegar aqui Que viu esse vídeo Vai levar essa camiseta Aqui embora Essa camiseta Que eu estou deixando aqui Olha aí Mas não filma minha barriga não Beleza galera Esmurra o like mesmo Está aí a camiseta Vai ficar aqui O primeiro que chegar aqui Que ver o vídeo O Lele vai dar de presente Que viu o vídeo Isso aí Vamos galera Chega aqui Vamos embora É nóis Aí Valeu Valeu